Porra! Sai Pedro o que aí, rapaz? Pedro me deu body block. Ah, as TV, mano. Mas quem tá no sofrendo sou eu, não é você? Pegaram a fita. Cheguei a fita dela, pau no cu dela. Caralho, que mecânica da hora, mano. Me ajuda você que tá fazendo girador. Eu ajudo, eu ajudo. Cara, que mecânica da hora, velho. O que aconteceu? No limite. Eu peguei a fita da TV. A TV, a TV tá ali, velho. Ela promete.